Primeiramente queria agradecer ao Vani e à ASICS, realmente para mim é uma honra representar uma marca tão forte como a ASICS e poder levar a bandeira dela comigo. E esse ano realmente está sendo um ano fantástico e de muitas conquistas eu considero aqui mais uma para mim. Ter a oportunidade de ser embaixador do nosso esporte para uma marca tão forte como a ASICS. Então espero continuar contribuindo da melhor maneira possível, como ele falou, ajudando não só com as minhas coisas, mas com o tênis brasileiro, a ASICS está com a federação, então tem muita coisa sendo feita, não só diretamente com os tenistas, mas para melhorar o nosso esporte de uma forma geral. Então acho que vou tentar contribuir da melhor maneira possível dentro e fora da quadra. Obrigado. Legal, Bruno Soares, mais uma final, parabéns. Direto ao assunto, patrocínio. Feliz? Extremamente feliz, mas uma grande conquista. Juntar meu nome a essa grande marca que é a ASICS e é para mim, mais como eu falei, mais um grande feito. Tem tudo, agora vamos ter uma parceria de três anos e tanto até as Olimpíadas do Rio e fico muito feliz de poder ter a ASICS ao meu lado e juntar com meus outros patrocínios, Correios, BMG, MRV e que acreditam no meu trabalho, acreditam no que eu venho fazendo. Para o tenista, patrocínio é essencial, até porque resultado é consequência de condições. Exatamente. Você acha que esse nível que você atingiu agora de bons patrocinadores vai te ajudar o quanto? Com certeza, cada vez ajuda mais. O tênis, como você falou, ele é um esporte peculiar, que você, o jogador, arca com tudo que ele tem. Então os patrocínios me dão a possibilidade de ter uma equipe completa. Nessa temporada agora da Europa, o meu preparador físico foi duas vezes com a gente. Então muita coisa que eu tenho a possibilidade de realizar hoje por causa desse apoio que eu tenho, por causa dos patrocínios. Viajar com o treinador, ter uma equipe de fisioterapia lá em Belo Horizonte, do mais alto nível. O preparador físico está indo sempre antes das temporadas importantes, ele vai para deixar a gente preparado para encarar. Então pequenas coisas dos bastidores que o pessoal não vê, que fazem grande importância. Isso aí é graças ao patrocínio, porque senão quem está no meio sabe que a conta não fecha se não tiver patrocínio. Mais uma coisa, você tem jogado duplas, duplas masculino com o mesmo parceiro, tá? Feminino, já tem parceiro para o S-Open? Por enquanto não, até bati um papo com a Macarova, ela me mandou mensagem depois de win, me dando parabéns. E estou tentando convencê-la a jogar dupla mista lá. Ela não vem jogando dupla mista pelo calendário, que é realmente pesado jogar três eventos. Mas eu não estou conversando com ninguém, porque eu realmente gostaria de jogar com ela. Eu acho que esse negócio de voltar a defender o título é uma coisa muito bacana. E eu me dou muito super bem com ela. Então mais vai ficar dependendo da resposta dela. Ela falou que vai pensar com carinho. E quem sabe, vamos torcer para jogar, que seria muito legal poder voltar ao S-Open um ano depois e jogar com ela. Perfeito. Calendário aí, os próximos eventos? 500, ATP 500 de Hamburgo. Volto, treino na quadra rápida. Vou para o ATP 500 de Washington. Master 1000 de Montreal e Cincinnati. Folgo mais alguns dias, sem voltar para casa. Vou ficar nos Estados Unidos mesmo treinando e jogo o S-Open. Ok, parabéns. Grandes resultados aí para o segundo semestre. Obrigado. Um abraço. Até o ritmo. Até o ritmo. Até o ritmo. Tchau. 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 Tchau.